Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando um pouco mais sobre a linha de frente, o embate contra o Covid-19. A gente está conversando hoje com a fisioterapeuta Roberta Marques e também com o enfermeiro Iago Ferreira, que estão conversando um pouco com a gente, falando um pouco sobre as rotinas, sobre a experiência que eles vêm vivenciando nesse momento tão complexo que todo mundo está passando. Gente, muito assunto para conversar com vocês, muita coisa para perguntar, muita curiosidade, muita coisa que a gente quer saber. Vocês falaram que a rotina mudou completamente, né? Está mais puxada, está mais intensa, ninguém pode tirar férias agora, ninguém se afasta, apenas quem está doente. E o clima de trabalho entre os profissionais, como é que está lá dentro? O clima está mais tenso? Ou já meio que entra numa outra normalidade? Como é que é isso? Nas primeiras semanas, a gente percebia claramente todo mundo num nível de estresse muito alto. Aí, isso passava tanto pela questão de a doença ser nova, de tudo que a gente já tinha visto na televisão, o medo de faltar EPIs, principalmente a gente que trabalha em serviço público, né, Iago? A gente sabe que existe essa possibilidade de, em algum momento, faltar EPIs. E a coisa de você saber que está entrando numa rotina em que você vai precisar ter muito mais cuidado consigo e muito mais cuidado com os pacientes e que vai levar a uma rotina mais cansativa. Então, as primeiras semanas foram extremamente difíceis. Até que todo mundo começou a entrar no ritmo e hoje os plantões, eles têm uma tendência a ser igualmente cansativos, mas um pouco mais tranquilos. Porque a gente já sabe mais ou menos como conduzir tudo. Isso. E a própria questão psicológica vai se adaptando à nova situação. Não é se acostumar, não é achar que tudo isso está normal. Não é. É se adaptando à nova realidade emergencial cotidiana que se está vivendo, né? Se antes se tinha um plantão complexo em uma semana, agora todo plantão que entra é muito complexo, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Olha só, gente. Queria também ouvir de vocês como é que é perder os pacientes. Como é que vocês estão encarando isso? A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. Mas vocês pensam nos pacientes quando vocês saem do hospital? Essa perda mexe com vocês também? Meio que acaba criando um vínculo. A gente acaba se apegando a um paciente. Pelo fato de estar acompanhando o quadro, a evolução, tudo isso. Então, quando se perde, se sente. Entendeu? E em relação a ter o convívio com ele, é difícil porque a gente vê... Muitas vezes a nossa vontade é que ele se recupera e saia. E acaba que ele não evolui, acaba tendo aquela perda e toda uma equipe perde. Porque para quem está de fora, como a Roberta falou essa semana, são números. Para quem está de fora é números, mas para quem cuida é vida. Entendeu? Então, assim, cada vida importa. Então, se torna bastante difícil as perdas. A gente sente bastante. Iago, por acaso você já teve mais ou menos a sensação de ser um dia que não acaba? Porque, assim, você sai do hospital, vai dormir, né? E, normalmente, quando os plantões eram difíceis, no outro dia era um novo dia que voltava da estaca zero, né? E agora não é bem da estaca zero. Quando você acorda, você continua naquela mesma situação. Às vezes parece que isso é um dia que não está acabando? Isso. Até então que a senhora frisou agora há pouco. Quando sai do plantão, vai dormir. É algo que tem acometido muito o profissional de saúde. O estresse, a insônia, ele não dorme bem. Então, tudo isso influencia. Quantos enfermeiros e enfermeiras fisioterapeutas já foram surpreendidos com o choro, chorando dentro do hospital, corredor, pelo fato da sensação, porque ele é ser humano. Isso acomete muito ele, entendeu? Então, assim, ele sente muito isso daí, então, às vezes, é complicado. É muito difícil para o pessoal ficar na linha de frente nesse combate. Você sente isso, Roberta, também? De ser um dia que não acaba? Eu nunca tive insônia na vida. E desde que tudo começou, eu saio do plantão e eu não consigo dormir. Tem dias que, em média, eu durmo três horas no máximo. Porque você sai do hospital, mas você traz aquela sensação de tudo que você acabou de ver, de tudo que você acabou de viver junto. E aí você não consegue relaxar e não consegue dormir. Essa é uma realidade, como o Iago falou, que tem sido muito frequente entre todos os profissionais. E essa coisa que a gente já tinha conversado no bloco anterior, de você perder o número de pacientes muito mais do que você perdia habitualmente antes. Então, assim, não é fácil lidar com a morte em circunstância nenhuma. Mas você perder pacientes em série, como no meu penúltimo plantão lá em Recife, que no intervalo de 12 horas a gente perdeu três pacientes. Um de 19, um de 44 e um de 66. Então, assim, e o de 66, para mim, foi assim, envolveu toda uma situação. Porque quando eu estava para sair do plantão, ele já estava com sinais de que estava muito grave, que não ia sobreviver. E aí, quando a família ligou, o médico atendeu para poder passar a condição clínica do paciente. E aí, eu sabia que ali era a chance deles se despedirem. E aí, eu pedi ao médico para perguntar se eles queriam fazer a videochamada. E aí, eles disseram que sim, eu disse que podia dar meu telefone. E aí, eu fiz a videochamada colocando o telefone de frente para o pai no leito. E aí, estava uma esposa, os três filhos e uma sobrinha. E eu acho que foi uma das vezes que eu mais chorei durante esses meus 14 anos de UTI. Porque eu não estava na imagem, mas eu estava segurando o celular. E você vê o filho dizer, pai, volta, volta, pai. E a esposa dizer, não me deixe aqui sozinha. E você imaginar que se não fosse aquela videochamada, ele ia ser enterrado, sem ninguém ver. Porque esses pacientes da Covid, eles são enterrados no caixão fechado, não tem velório, tem que ser no intervalo de uma hora. E a família não tem a chance de se despedir. Isso é extremamente difícil. A gente, quando se vale na empatia e tenta se colocar no lugar desses familiares, você pensa, eu não vou ter chance de dar adeus. E aí, eu me lembrei que na Itália, eles estavam fazendo muito isso. A partir do momento que se instalou o calmo, foi água. Eles começaram a escolher, que é outra questão extremamente dolorosa. Eles começaram a escolher a quem eles iam prestar assistência. Aí foi quando os idosos de mais de 80 anos começaram a não fazer parte desse grupo. E aí, eles começaram a usar os tablets como recurso para que as famílias pudessem se despedir. E aí, eu lembrei dessa estratégia que eles estavam usando. E eu usei o celular para poder permitir. E interessante que depois o familiar ligou para o meu celular e agradeceu. Porque ele disse que sabia que se não fosse aquele telefonema, aquela videochamada, eles não iam ter que dar oportunidade. E eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. E se fosse a gente? E se a gente não pudesse... Com certeza. É tão surreal que você fica pensando... Eu não tive a chance, então, a Deus, de olhar pela última vez para a pessoa que eu amo, né? Muito, muito surreal. E, graças a Deus, existem profissionais empáticos. Porque, veja bem, qualquer profissional poderia justificar que não teria tempo para fazer absolutamente nada. Porque eu tenho certeza que no Homem das Forças Chamadas tinham outras pessoas precisando de assistência. Mas você encontrou uma forma de conseguir aliviar aquele... Aliviar ou, enfim, tornar aquele momento um pouco mais especial para aquela família, né? Dar uma oportunidade àquela família de se despedir do seu familiar, da pessoa tão amada. E, realmente, esse cuidado que muitos profissionais... A gente observa que muitos profissionais estão tendo... Isso faz toda a diferença. Porque, realmente, não são números. São nomes. São pessoas. São famílias, né? Existe um contexto social todo ao redor dessas pessoas e que sofrem demais. Você imaginar que está perdendo o marido, perdendo um pai... Que, muitas vezes, já passou ali 20 dias internados, já distante. Tem que você ver esses pacientes, né, Iago? Eles recebem... Os familiares recebem a informação apenas pelo telefone. O horário que era destinado ao familiar entrar e visitar passa a ser o horário destinado ao que o familiar liga e fala com o profissional para perguntar ao estado desse paciente. Então, só isso já é difícil. Imagine você receber a notícia de que morreu. Você já recebe seu familiar dentro de um caixão e, em menos de uma hora, você tem que enterrar e você não pode se despedir, né? É muito chocante. É muito chocante. A gente imagina para o familiar, né? Isso. E a empatia do profissional realmente faz toda a diferença. Eu me lembro que eu vivi uma experiência muito simples esses dias, mas que me tocou profundamente. Muito simples porque, eu digo assim, na dimensão que nós estamos... Enquanto a gente está lidando com o Covid, né? Eu levei meu esposo ao hospital recentemente. Ele entrou numa crise de cálculo renal. A gente não sabia ainda o que era. Imagine ele com aquelas dores lancinantes. Levei ele para o hospital. Eu não queria ir ao hospital. A gente não queria porque é um ambiente que a gente está tentando evitar no momento agora, mas no caso dele não tinha como não ir. E quando eu cheguei ao hospital, dei a entrada, ele correu para a emergência. Foi atendido. E quando ele foi estabilizado, aí eu disse, aí eu vou sair daqui, eu vou lá para fora porque é melhor que eu esteja longe do ambiente. Já que eu não sou profissional, eu não tenho... Por mais que eu tenha cuidados, eu ainda posso cometer erros e me contaminar. E aí, logicamente, o hospital estava separado das aulas. E quando eu saí, eu fiquei muito tocada, porque eu saí do hospital, chegou um segurança. Um segurança chegou para mim e falou assim, a dor dele passou. Gente, vocês têm noção do que aquilo significou para mim? Às quatro horas da manhã, uma pessoa, ele saiu do meditado, se preocupou em saber se a dor dele, ele melhorou, a dor passou. Sabe assim, aí eu fico, eu disse, não, gente, em pleno Covid-19, você encontra pessoas que se preocupam verdadeiramente com as outras. Isso faz toda a diferença. Vocês, Iago, Roberta, vocês, o segurança que encontrou comigo, vocês são fantásticos. Fantásticos, meu Deus. Agradecendo. Gente, me fala uma coisa. E a folga? Existe folga? O que é que vocês estão fazendo no momento que não estão no hospital? Conseguem se desconectar? Fala aí, Tiago. Como é que está sendo, Tiago? Já está longe da família, então você sai do hospital, mas não está com a sua família. Ou seja, praticamente você continua, é como se continuasse trabalhando. Você não está com quem você queria. E aí, você consegue se desconectar? O que é que você faz para tentar aliviar a tensão dessa realidade? É bem difícil. É bem difícil. É uma leitura para mim, mas sempre conectado diretamente com a área lá, porque a gente não está só de folga, a gente tem que estar disposto 24 horas. Então, precisou, tem que estar disponível, né? À disposição. E você já chegou a ser chamado durante suas folgas nesses momentos? Já sim. Já precisou. De onde estava, para outro lugar. O Iago, em relação aos seus colegas de trabalho, você já precisou cobrir colegas que adoeceram porventura, tiveram que se afastar? Sim. Até lá no Clementino, onde a Roberta trabalha, o aumento tem sido de profissionais de área de saúde infectados que tem aumentado bastante. Inclusive, ontem teve um grupo de WhatsApp saber que mais dois ou três estão infectados. Então, o quadro vai reduzindo. Vai reduzindo e vai sobrecarregando vocês, né? Quem está ali. E na sua cabeça também, Roberta comentou um pouco sobre isso. Na sua cabeça, já passou algum momento de pensar assim que você também pode adoecer? Existe medo? O medo é real e é constante. Constante. Em relação à questão de se desconectar, como a gente não pode sair, né? Geralmente, quando a gente trabalha muito, a gente vai buscar o quê? Na escola? É de lazer. Só que a gente está vivendo uma condição em que você não pode sair. Então, você sai do seu palho e você vai viver um outro tipo de confinamento, que é dentro de casa. E aí, dentro de casa, eu busco assistir filmes e séries, porque realmente é uma coisa que me desconecta. É uma coisa que me faz viajar junto com a história e isso traz um certo alívio, né? Porque desconecta você um pouco de tudo que está vivendo. Acho que é importante ter esse momento, porque senão a gente adoece. Uma coisa que a gente, profissional da área de saúde, tem comentado muito, é que nenhum de nós, provavelmente, vai ser o mesmo. Porque isso envolveu tantas perdas, o rompimento da coisa do convívio com os familiares, perder muitos pacientes, ter vários colegas adoecerem. E aí, a gente vai experimentando tantas emoções que eu acho que ninguém nunca mais vai ser o mesmo. Mas a gente vai deixar os pedaços para trás da gente, da nossa história como profissional de saúde e como ser humano. Mas o que a gente sempre torce é que, mesmo com esses pedaços para trás, que a gente tem um novo olhar, um olhar mais grande, de que somos todos iguais, que todo mundo pode adoecer independente de idade, de cor, de religião. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo corre o mesmo risco. A gente tem visto na televisão essa coisa mudar muito, porque lá atrás dizia, ah, é só o idoso com comorbidade. Aí a gente começou a ver adultos jovens morrerem, começou a ver criança, começou a ver recém-nascido, grávidas, não estavam inclusas em grupos de risco. Uma semana depois, a OMS disse que sim, que grávidas faziam parte do grupo de risco. Então, assim, tudo muda muito. E aí você tem que acompanhar essas mudanças, que não é fácil. Que não é fácil. Você tem que estar lento, tem que estar se atualizando. E aí você vem do hospital assim, vou chegar em casa, vou me desconectar. Mas aí chega um artigo, chega uma notícia na televisão, você tem que estar vendo para você se manter atualizado. E aí isso faz com que você não consiga sair muito disso. Mas o tempo que eu consigo, eu procuro ver filme, série, realmente, porque esse momento da limpeza, né, da cabeça, né, do pensamento, ele faz parte. É importante, porque a gente tem que ter que passar a maior parte do tempo triste por toda a situação. Isso, é o que eu falo sempre. A situação já é muito complicada, né, a situação já é muito complicada. Então, realmente, se a gente for se deixar consumir pela complexidade da situação, a gente vai destruir o psicológico, ou seja, vai aumentar o problema, aumentar ainda mais. E se nós precisamos ter atitudes proativas, principalmente quem está tendo que trabalhar, os profissionais da saúde, o pessoal do que está trabalhando no mercado, ainda, que está, enfim, em tantos lugares, farmácias. Então, se essa turma ainda está na ativa, elas precisam realmente estar bem pra trabalhar, né, precisam estar bem. E o estar bem não é apenas a ausência de saúde, como a gente sabe, é uma coisa muito mais ampla, né, a ausência de doença, né, é muito mais amplo, é você estar bem emocionalmente, é você estar com o psicológico minimamente em dia, se a gente não consegue estar 100%. Então, isso requer muita energia de cada um, né, requer um comprometimento muito forte de cada um que vai, assim, acho que a gente também está lidando com emoções que nunca imaginamos sentir, buscar forças onde nem imaginávamos que teríamos, né. Mas, realmente, é preciso porque a situação está posta e é preciso ser combatida. E, realmente, Roberta e Iago, vocês falaram, é aquilo, não é só Roberta trabalhar, não é só o Iago trabalhar. Vocês estão ali, já na ponta, vocês estão na ponta, cuidando dos casos que se agravaram, né, mas existe toda uma cadeia por trás. É um ciclo, né. Então, todo mundo faz parte desse ciclo, né. A gente precisa evitar os quadros de agravamento pra gente cuidar melhor de si, cuidar melhor da nossa saúde. Então, todo mundo tem um compromisso com isso agora, né. Tem uma coisa, assim, muito importante nisso tudo, que, assim, pelo menos foi a minha experiência. Você está perto, mesmo estando longe das pessoas que você ama e que fazem bem pra você. Graças a Deus, Deus colocou amigos maravilhosos que fazem a vez da minha família que está toda distante. Então, assim, tipo, depois de um dia cansativo, eles fazem uma videochamada, vamos falar todo mundo com beta, aí eles ligam e a gente conversa e a gente ri junto e isso vai tornando a situação menos pesada. Eu acho que você, mesmo você estando distante, você está conectado de alguma forma com as pessoas que você ama e isso traz muito alento e traz e diminui todo o peso dessa situação, né. Então, eu acho importante. E hoje, graças a Deus, a gente tem o recurso da videochamada. Então, além da gente ouvir, a gente pode ver, pode falar e isso traz com o povo pra gente. Muito. Ah, que bom. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, certo? A abertura de vocês, a dividir um pouco dessa rotina, a nos contar, a partilhar conosco. Quero agradecer muito pela boa vontade de vocês e também pela presteza de estarem lutando pela nossa vida. Nós nos sentimos muito tocados pelo trabalho de cada um de vocês. Iago, muito obrigada. Eu que agradeço. Roberta, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente está à disposição, né, Iago? Sempre que precisar, para algum esclarecimento, para alguma conversa, a gente está por aqui. E fiquem em casa para se protegerem, para protegerem as pessoas que você ama e ensinam o dizê-lo também pelos profissionais de saúde, né? Com certeza. Aprendem direito, lavem bem as mãos, sempre que sair, use a máscara e mantenha a distância que a OMS tem que ser, de aglomeração. Isso mesmo, gente. Muito obrigada novamente a vocês. O programa Viva Saúde vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse momento de partilha. Espero que você tenha aprendido um pouco com eles, tanto com o Iago quanto com a Roberta. E eu espero muito, gente, que nós possamos nos encontrar em outras entrevistas ao vivo, tá bom? Para depois que eu acabei de acabar a entrevista, dar um abraço em vocês. Ah, vai ser ótimo. Bem lá na frente, quando tudo passar. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.